Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje é mais um tutorial, dessa vez vamos começar, se vocês curtirem vai ser uma série, hoje eu vou desenhar o Pony do Digital Circles, é um desenho aqui do YouTube, então você já sabe o que tem que fazer, deixa aquele like, caso seja novo por aqui, inscreva-se, já comenta quem você quer que eu passe no próximo vídeo e bora para o nosso vídeo de hoje. Bora tentar fazer ele todo no papel, então vou tentar fazer ele completo, vamos começar com a parte daqui de cima, esse formato que a gente está fazendo aqui, é o formato do chapéu dele, e caso você esteja caindo aqui no nosso canal de paraquedas, eu sempre gosto de enfatizar no começo dos meus vídeos, sempre mantém a sua pressão do lápis, né, bem fraquinho, para a gente não errar ou ficar ruim de apagar depois, depois a gente dá uma acertada em tudo. Deixa mais ou menos esse formato aqui assim, é quase uma meia lua, só que deitado, caso a gente precise mexer depois e ajeitar algumas partes, fica mais fácil da gente mexer se o nosso traço estiver certinho. Daqui nessa ponta, a gente vai ter um pedaço de cabelo, então o cabelo dele é bem fácil de fazer, nessa parte aqui ele desce só mais um pouco, chega até essa pontinha, a gente dá um tamanho para ele aqui, e sobe meio que afinando lá na pontinha e dá essa entrada, ó, então o nosso cabelo vai ser mais ou menos isso. Depois a gente dá uma rachurada para dar uma escurecida nas partes que é mais pretinho. Pronto. A gente fez isso, eu sempre falo que é legal a gente ir fazendo as coisas aos poucos, né, porque aí fica muito mais fácil da gente acertar. Mais ou menos dessa distância aqui, ó, a gente dá essa distância da que a gente fez aqui, a gente desce um pouquinho e vai fazer essas duas pontinhas que tem aqui, que é tipo uma franjinha que ele tem, então puxou aqui uma leve franjinha, puxou para cima, aqui em cima vai ter outra, um pouco menor, e curva aqui também. E o finalzinho do nosso chapéu, a gente vai vir para cá, ó, no momento deixa aqui, para a gente, isso daqui já está o suficiente. Aqui nessa parte de cima, dessa franjinha, a gente vai puxar uma leve sobrancelha, só um traço, e embaixo dessa nossa franja, a gente vai puxar um olho, viu? Então, ó, vai ter que fazer um círculo bem bonitinho aqui, eu resolvi pegar ele, o Pony, com essa, nessa referência aqui, que ele não está tão, tipo, de frente, eu não gosto de fazer os personagens tão de frente, eu gosto de fazer um pouco mais dinâmico. Então, faz um círculo, caso você não consiga fazer um círculo, vai fazendo, ó, aí depois que você viu que você mais ou menos acertou um círculo, aí você vem engrossando a nossa linha, como eu sempre falo. Ele não tem cílios, né, só um círculo mesmo, vai ter um leve tracinho aqui embaixo, ó, vai ter um aqui, e um outro mais ou menos aqui embaixo, e logo tocando nesse olho dele, ele vai ter uma bolinha rosa embaixo aqui, é tipo como se fosse maquiagem, ou tá tímido, sei lá. Dentro desse nosso olho, a gente vai ter um olhinho aqui, ó, e ele é trabalhado interessante, ele é, tipo, coloridinho na pintura, então é um olho bem interessante. Pronto, a gente fez o nosso primeiro olho, a gente vai fazer o nosso segundo, o segundo olho, ele vai estar, a sobrancelha vai estar tocando aqui nessa nossa franja, e desceu aqui, ó. A gente faz as coisas que tá próximo a esse olho, pra gente conseguir acertar realmente o tamanho, então ele vai estar bem próximo a esse daqui, e vai estar tocando lá em cima na nossa sobrancelha. Ele vai estar um pouco mais esticado que esse outro que a gente fez, mas ele vai estar na mesma altura praticamente, exatamente, então é tipo, esse daqui vai ser redondo, e esse daqui vai ser mais ou menos oval. Bonitinho, sem dificuldade nenhuma pra gente conseguir fazer isso. Ele vai ter uns cíliosinhos aqui, um outro bem aqui, e a bolinha vai estar bem aqui, ó. Bem aqui, pronto. E essa bolinha que a gente fez aqui, ela vai estar bem achatada, bem nessa parte. Faz só isso daqui, porque a gente vai ter que puxar o contorno do nosso rosto. Então, partindo daqui, ó, a gente já puxa bem próximo a esse olho que a gente fez, e essa parte daqui vai estar bem, quase fazendo essa mesma curva do nosso chapéu lá em cima. O rosto dele é quase como se fosse redondinho, não chega a ser um redondo perfeitinho, mas é um rosto bem redondo. E vai ter uma boquinha inclinada pra baixo, bem aqui, ó. Bem aqui, a boca dele é bem sutil, não é nem tão forte quanto eu fiz aqui. É uma boca bem sutil, eu vou até dar uma leve apagada aqui, porque ela é tipo, bem fininha, quase não dá pra ver, então, se tu fizer muito forte, ela acaba se destacando muito. Pronto, aqui temos o nosso rosto. Bora finalizar o nosso cabelo, a gente vai ter um cabelo que vai vindo daqui, ele vai estar solto daqui, ó, na mesma altura do lado de lá. Puxou pra cima assim, ó, e junta tudo lá na mesma parte. Pronto, mais ou menos vai ser isso, nossa parte aqui, nosso rosto tá pronto. E relaxa, tá fraco agora, mas depois a gente vai dar uma ajeitada e tudo fica mais fácil de ver depois. Então, relaxa o coração aí. Pronto. Bora finalizar o nosso chapéu, nosso chapéu é bem legalzão, e depois o mais fácil é o nosso corpo. Então, ó, puxou aqui o chapéu dele. Segue esse mesmo contorno que a gente já fez aqui. Vem aqui, ó. Não é difícil, é um desenho bem fácil. E eu não vou prometer pra vocês, isso vai depender muito de vocês, mas eu quero muito pintar esse desenho. Quero, quero pintar ele, se vocês curtirem muito esse vídeo, a gente vai pintar ele. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que essa, nosso cabelo tá vindo mais aqui. Nosso rostinho é mais, mais em cima. Eu quero pintar, então, isso vai depender de vocês, vocês curtindo o vídeo e tal. Partindo dessa ponta aqui, a gente vai fazer como se fosse uma ponta bem aqui, ó. Porque aqui tá a pontinha, esse circulozinho que tem no final desse chapéu dele, que ele é tipo um bobo da corte, né? Então, faz um círculo bem aqui e puxa pra cima. Pra facilitar a nossa vida, como o chapéu dele é cor sincornão, né? Tipo, é vermelho e azul, a divisão dessa cor tá bem aqui no meio. Então, a gente consegue puxar uma listra bem aqui, que ela divide essas cores. Aí, puxa essa listra, sobe aqui, e já desce logo em seguida pra nossa ponta que a gente acabou de fazer, ó. Então, vai tá cor sincornão bem aqui, não é tão alto aqui, é tipo mais sutil essa ponta. Sempre eu falo pra vocês, se vocês não estão acostumados com meus tutoriais, eu sempre falo aqui, ó. Meus tutoriais a gente vai apagando, a gente vai desenhando junto. Então, não tem nada dessa a gente fazer tudo certinho. A gente vai errando e vocês vão aprendendo junto comigo, né? Eu nunca fiz o personagem também. Então, bora lá. Desse outro lado, o chapéu dele vai tá mais abertinho, né? Essa ponta não vai tá tão perto. Ela vai tá mais separada. Então, eu acho que não vamos conseguir ter o nosso chapéu completo desse lado aqui. É, não vai dar, não. Essa parte tá vindo pra cá. E desceu redondinho pra cá. Aqui vai ter o cor sincornão, ó, aqui. Coisou pra cá. E a nossa bolinha vai tá... era pra tá bem aqui. Então, beleza. O nosso rosto tá pronto, o nosso chapéu tá pronto. Agora, é só a gente vir e fazer o nosso corpo. Logo aqui embaixo, ele vai ter a gola da camisa. Então, a gente consegue fazer um V pra definir onde tá essa gola. Faz esse Vzinho aqui. Aí, faz essa abertura pra cá. Pra cá. E ir pro lado daqui. Aí, vai ter essa gola que vai vir pra baixo desse chapéu. Desse chapéu não. Pra baixo daqui. E eu acho que o nosso cabelinho do lado daqui é um pouco maior. Deixa eu ver. É. É isso que eu falo pra vocês, tá vendo? A gente vai ajeitando as coisas no decorrer do nosso desenho. Você também pode ir ajeitando. Caso você viu que errou em alguma parte, vai ajeitando. Desse lado daqui também é a mesma coisa. Então, como essa daqui é aqui, essa daqui ela vai ter que ser um pouco mais embaixo. Puxou pra cá. Pronto. E a gente puxa a nossa golinha também pra cá, pro outro lado. É. Já que a gente fez a nossa gola, como eu falei, ele é um bobo da corte. Então, vai tá tudo dividido. Vai tá tudo cor sem cor não. Então, vai ter uma bolinha bem aqui, próximo a essa gola. Vai fazendo um círculo bem devagarzinho, que aí, de uma hora ou outra, o círculo vai surgir. Confirme. E grudado nesse outro círculo que a gente fez, a gente vai ter que fazer outro. Então, faz um outro círculo aí. Do mesmo tamanho. Tenta fazer do mesmo tamanho, pode ser um pouco, levemente menor. Então, fica melhor se você fizer os dois do mesmo tamanho. Pronto. A gente fez os nossos dois círculos. Círculos? Círculos. Círculos. E a manga dele, né? Essa manga bufante que ele tem, ela vai tá começando daqui. Então, faz uma curvinha pra cá. E ela sai daqui. E faz uma curvinha também pra cá. Pronto. Não vamos mexer na nossa mão agora. Vamos finalizar esse outro lado aqui. A gente puxa aqui. Desse lado aqui vai tá o corpinho. Puxou até aqui, mais ou menos, nessa linha da bola aqui, a gente já... Já dobra pra fora. Então, puxa pra dentro e dobra pra fora. Bem aqui na curvinha da bola que a gente já fez. A manga desse lado aqui vai tá bem aqui. Ela vai estar saindo daqui. Curvou na pontinha. Por que não tá na pontinha? Pera aí. Ah não, tá certo. Curvou aqui, ó. Ela curvou mais aqui embaixo. E curvou aqui. Pronto. É isso, é isso. É. E no final dessa coisinha ele vai ter um detalhe aqui. Eu não vou fazer a mão ainda. Bora deixar pra fazer a mão por último. Tô querendo fazer a mão por último. Beleza. A gente puxou as golas, né? Gola não, as mangas. Bora dividir o cor em cor não aqui, ó. Aqui vai ter um azul desse lado. Aqui vai ser vermelho. Desse lado aqui a gente consegue fazer levemente esse mesmo detalhe que a gente fez aqui, ó. É, aqui, esse primeiro é vermelho, esse segundo vai ser azul. É, esse terceiro é vermelho e o finalzinho é azul. De dentro disso a gente puxa o contorno do corpo e na mesma altura a gente também faz quase a mesma coisa, ó. Deixa assim. Bom, pronto. A gente puxa agora aqui essa linha que a gente já começou desse lado. Puxa e dá uma leve curvadinha aqui embaixo. Na parte da perna dele, a gente puxa como se fosse um V daqui pra cá e desse lado um pouco mais curvado daqui pro meio também. Curva aqui, puxa pro meio. Dá uma curvadinha aqui também, ó. E puxa também tudo pro meio. Pronto. Aí a gente tem o detalhezinho de antes do final da perna, né? Final da coisinha aqui. Aí a gente vai fazer curva, é, redondinho também aqui. Redondinho aqui. Faz a mesma coisa. Tem o final aqui dessa... Dessa roupa dele aqui embaixo, né? Curvou aqui também, ó. E curvou desse lado aqui também. Tudo é bem redondinho. Aí a gente faz o detalhe. E a mesma coisa daqui da manga dele. Bem pequeno. Aqui. E aqui também. Como eu tô vendo, né? A gente vai ter que cortar o nosso pé, mas... Deu pra fazer ele legal. Bora fazer esse pé. Ele... Tanto o braço quanto a canela dele. A canela dele é bem fina. Então a gente vai puxar aqui, ó. Pá. Pá. E segue esse mesmo contorno. Tem tudo a mesma grossura. Desse outro lado também a mesma coisa. Vai ser uma perna meio abertinha. Pá. Pá. Desse lado aqui também, ó. Fechou. Aí o sapato dele. Um vai ser azul. O outro vai ser vermelho. E ele tem um detalhe bem amarelo aqui em cima. Coisou aqui. Puxou pra baixo. Dobrou. Aqui. Puxou pra cá. Pra cá. Coisou pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Cortou bem pouquinho a coisa, mas cortou um pouquinho, né? Tá meio fraco? Tá meio fraco. Eu sempre falo pra vocês, mas relaxa que a gente vai dar aquela leve engrossadinha no nosso traço já já. Vai ficar bonitão pra vocês verem. Ó. Divide aqui as linhas. E eu não lembro se eu falei com vocês ou eu me distraí falando. Vou falar de novo. Eu acho que eu falei sim. Então, já que a gente tá chegando próximo do fim do vídeo, se você realmente curtiu muito esse personagem, eu vi que o pessoal tá muito hypado com esse personagem. Se vocês quiserem, a gente pode pintar, né? Ele é um personagem fácil e legal de pintar. Então, se vocês quiserem, curte bastante. Manda eu pintar. Que eu vou deixar esse desenho separadinho aqui, caso vocês queiram que eu pinte, beleza? Vocês viram que eu puxei um bracinho reto aqui, ó. Retinho aqui. Faz essa mesma coisa. E a gente puxa uma mãozinha. Logo aqui embaixo. Vai curvar. Fazer assim, ó. Pra cá, pra baixo. E não tem segredo. É só fazer os dedos logo aqui e fazer os outros por trás, ó. Uma mão aqui. Essa daqui é a mais fácil que tem. A do outro lado é um pouco mais complicado, mas não é difícil. Ela vai ter esse mesmo contorno aqui dessa parte, né? Da luva que ele tá usando. Então, vai ser como se fosse um círculo. Mais ou menos aqui, ó. Um círculo. Faz um outro círculo. Metade de um círculo dentro. Finaliza aqui. Faz a mãozinha aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o cotovelo. Mãozinha não, é o cotovelo, né? E a nossa mão em si vai tá aqui, ó. Ela vai tá puxando pra cá. A gente vai ir encurvando. Então, bora fazer logo o primeiro dedo de dentro. Nosso primeiro dedo vai estar aqui. Como ele tem uns dedos gordinhos, não é difícil da gente acertar. Então, faz o primeiro dedo aqui. Puxou pra cá. Pra cá. E curvou aqui. O outro dedo vai tá mais ou menos aqui. Puxou pra cima. Puxou pra cá. E finaliza. Agora é só a gente acertar tudo isso aqui, ó. E o outro, o último dedo vai tá aqui. Então, basicamente, o nosso personagem está aqui. Agora, eu só vou... Dessa vez, eu não vou dar um corte, né? Eu vou acelerar o nosso vídeo. Vocês vão ver que eu não vou mudar quase nada. Só vou dar uma leve tirada nessas linhas que a gente fez e não precisa mais. E dar uma engrossada no nosso traço. Então, bora lá comigo. Então é isso, gente. Se você curtiu, por favor, deixa aquele like. É sério. Se vocês querem que eu faça a... Explicando a pintura sobre esse personagem, vai depender muito de vocês. Então, eu espero muito que vocês curtam esse tutorial pra ter o tutorial de pintura também. Beleza? Então, se você quer algum outro personagem de Digital Circles também, manda aí pra mim que eu vou tá fazendo no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!